Onde é seu moleque? Boa! 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 Eita! Boa, acabou! 15 minutos, hein? Aê! 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 É! Aê! Não me lembro, moleque! E você, não me deu um cabelo paro Aí, eu vou pegar um boião E a gente vai pegar doente E vai proente E vai proente E vai pra cima É Onde você vai jogar então? A gente vai jogar embaixo Agora não quer sair mais Olha Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.